Está no ar mais um Antenados na Geral e é sempre uma honra e um prazer imenso ter você aqui como nossa audiência. Quero desejar sorte de bênção sobre sua casa, sobre sua parentela. No Antenados na Geral de hoje, vamos tratar de um tema que eu acho que vai dar o que falar hoje aqui. É tradicional versus pentecostal. Vamos lá, para participar do Antenados de hoje, eu convido ele que é pastor na Igreja Metodista na Barra Olímpica Rio 2. Professor de educação religiosa, é palestrante na área de família e de louvor também. Pastor Paulo Velt, seja bem-vindo ao Antenados. Pablo, é um prazer poder estar aqui, é um prazer poder estar com vocês. Espero que realmente você possa aprender bastante, porque aqui só nessa conversa já estou aqui crescendo muito na fé e no conhecimento de tantas coisas. Liga para a galera, chama todo mundo aí. Vamos assistir o Boas Novas. Estamos juntos aqui no Antenados. E ele também, que é teólogo, reitor da faculdade Fatom, é bacharel em Direito e licenciado em Filosofia e pós-graduado em Psicopedagogia e é escritor pastor Jorge Leib. Pablo, boa tarde, pessoal que está em casa nos assistindo agora. Fique conosco, o programa vai ser muito interessante, tema forte esse, viu? E ele também, que é pastor da Comunidade Cristã Novo Dia, pastor César Carvalho. É um programa que vai ser muita gente falando e outros ouvindo. Eu sou um que quero ouvir, porque até eu queria me identificar também. Quem sou eu? Quem sou eu no meio desse tiroteio de meu Deus, né? Esse faroeste góspel. Esse faroeste religioso. Ele é bacharel em Teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Sempre bom estar aqui, amo esses off. E pelos off eu falo que o senhor tem misericórdia de nós, que a gente possa contribuir para o reino de Deus, sermos usados por ele. E eu também vou ficar quietinho aqui, porque eu quero saber onde é que eu me encaixo nesse negócio aqui, entendeu? Porque hoje existe uma diferença, né? É isso aí. Eu acho que se depender de título, ninguém sobe, né? Não, o título... É a graça mesmo que nos leva. O título te joga para baixo, te derruba de vez. Quando você busca o título e você acaba adquirindo algum tipo de conhecimento, você descobre que você não é nada. E aí sim, te joga nos pés da cruz. Paulo dizia que o pouco saber incha, né? E é verdade, né? O pouco saber incha. Vamos lá para a abordagem de hoje? Diz assim, dentro do pentecostalismo existem algumas visões teológicas e algumas se destacam. As igrejas tradicionais, oriundas, diretamente da reforma com suas doutrinas e dogmas, e as igrejas neopentecostais, com uma visão de avivamento e prosperidade, diferentes visões de um mesmo reino. Como entender esses dois polos do protestantismo? A gente sabe que essa briga é antiga, né? Ela não é nova. Então, o próprio Cristo não definiu nada, né? Eu sempre digo que eu não sou calvinista nem arminiano, eu sou calvarista. Eu creio na teologia do calvário, né? Quando a gente define, a gente cria um rótulo, aí o cara perde a identidade. A nossa identidade é o Senhor. Agora eu queria ver. Pastores, essa briga aí de neopentecostal com o tradicional, Como é que a gente pode entender a diferença entre essas duas coisas, esses dois dogmas, ou doutrinas, ou segmentos? Não olha pra mim, não, pra começar. Já apontou pra mim? Eu acho que, desde a época de Jesus, existiam algumas diferenças e grupos que chamavam pra si maior ou menor religiosidade, Ou que achavam que tinham conhecimento da verdade, que eram, vamos dizer assim, donos, né? Vamos dizer assim, da interpretação do texto sagrado, né? Lembro de Jesus, havia os fariseus, os saduceus, os essênios. Enfim, cada um desses grupos tinha uma forma de pensar e de olhar, de ver, né? Dentro da concepção, da interpretação dos textos sagrados, a melhor maneira, vamos dizer assim, de cultuar a Deus, de buscar a Deus. Quando a gente fala de tradicionais neopentecostais, acho que é mais ou menos por esse caminho. São grupos diferentes, que querem chegar ao mesmo lugar, têm visões diferentes, né? Mas elas têm o mesmo Deus, né? Então a gente pensa assim, muito de diferença, mas também a gente tem que pensar também nas convergências, né? Naquilo que nos aproxima, naquilo que nos torna cada vez mais iguais. E não pensar nas diferenças, porque até hoje eu não vi essas diferenças realmente, vamos dizer assim, nos levar para longe de Cristo exatamente. Pelo contrário, surgem algumas picuinhas, algumas bobagens, assim, que acho que a gente não vai, vamos dizer assim, não deve levar em concepção, porque não resulta em nada praticamente. Pastor César, então acho que as diferenças entre o neopentecostal e o tradicional, as falhas ou as divergências, será que ferem as escrituras em alguns pontos? Você quer me colocar numa pergunta das mais simples, mas vamos lá. Eu me saí mais fácil. Primeiro vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos, já que é para fatiar, primeiro há uma igreja só. Não existe duas igrejas no dizer bíblico, há um só Deus e há uma só igreja estabelecida por Jesus, que vai sofrendo o desgaste da relação com o ser humano que busca interesses particulares ao longo da vida. Todavia, nessas duas linhas que você propôs, há uma outra linha anterior ao neopentecostalismo, que é o pentecostalismo clássico. Então, nós vamos ter que olhar de uma maneira mais ampla essa situação. O que vai chamar de tradicionalismo ou de tradição ou de tradicional, recorre e é tradicional, não pela tradição bíblica ou por qualquer coisa desse nível, mas pelo tempo que tem. Por isso também o pentecostal clássico se diferencia do neopentecostal, com as suas práticas mais liberais e sincréticas em algumas questões. Então, o passar do tempo, muitas vezes, vai construindo e elaborando essas barreiras, esses muros, que o projeto de Deus trata de derrubar quando ele encontra pessoas que queiram servi-lo com integridade. Então, para alguém que quer servir Jesus com integridade, as barreiras não vão funcionar, nem as teológicas, nem esses fatores estruturais, doutrinários. A gente vai encontrar, por exemplo, na história que nós temos alguém que vai falar com muito mais profundidade, nós temos um cisma teológico muito profundo entre o calvinismo e o arminianismo. E nós temos dois personagens extraordinários, que é o Itfield e o John Wesley, que são amigos, porque eles se encontram exatamente na posição de que não vão discutir. Eu acho que o arminianismo Wesleyano proposto e na cabeça de Wesley vai aceitar que o Itfield tem a liberdade de escolher ser calvinista. E o calvinismo de o Itfield vai entender que o Wesley foi predestinado a ser arminiano. Então, essa convergência é que ela é importante. Nós temos que ter cuidado aqui para, no afã de defender alguns pensamentos, a gente não exacerbe na construção do muro, a gente não aumente ainda mais a distância do muro. O grande problema não é que se os tradicionais têm a primazia da interpretação, se os pentecostais têm o vigor do poder do Espírito Santo, ou se os neospentecostais estão mais antenados com os clamores do povo do nosso tempo. Mas é como isso tudo pode formar o caldo abençoado de uma igreja só. É, Rafael, interessante que o pastor Certo está falando isso, eu me lembrei que o que nos une sempre é muito maior do que aquilo que nos separa. E pensando no Wesley e o Itfield, eu lembrei até que quando eles se separaram, andaram juntos, mas teve um momento que eles se separaram. Aí um discípulo de Wesley, quer dizer, um discípulo de Itfield perguntou, vem cá, o Wesley vai para o céu depois dessa? Você vai encontrar com o Wesley no céu, Itfield? Aí o Itfield falou, não, não vou encontrar com ele. Claro que não vamos nos encontrar com ele no céu. Ele vai estar tão perto de Deus que a gente não vai nem vê-lo, né? A gente vai estar muito longe. Essa coisa foi tão importante, né? A pessoa quer, tu vê que a divisão aqui em casa é o povo, cara. Sim, e o Itfield falou, apesar de ter, receber, eu estava numa, não sei se você teve ou viu depois o vídeo, numa conferência da Fiel com o título, se não me engano, Aviva-nos. É uma coisa interessante você ver, principalmente perpeteria, falando de avivamento, o povo lá. E uma palavra lá, realmente, ela veio falando muito forte dessa diferença da visão que os dois tinhas, até porque as divergências eram fortes. O Wesley falava que, olha, o Itfield, o que você está pregando é do diabo. Porque se Deus escolhe uns para ser salvo, outros não, ele é pior do que o diabo. E já o Itfield, a preocupação dele era falar do amor de Deus. Ele pregou para 80% das pessoas no Mundo Novo. 80%! É muita gente que ele, que eu viro ali. Ele ficou três anos indo de avião, América do Norte, Inglaterra, ficou, no total, três anos da sua vida, mais de três anos num navio. Mas essa expressão foi muito forte. Porque não só ele fez essa colocação de nós não vamos encontrar porque ele está tão longe, mas ele disse assim, quando eu morrer, eu quero morrer pregando. Se eu não morrer pregando, me enterre debaixo do púlpito. E no meu sepultamento, eu chamo o senhor Wesley para ministrar. Essas coisas, elas fazem diferença, como você falou, da unidade. A reforma nem foi o primeiro, só para trazer esse ponto, nem foi o primeiro cisma da igreja cristã. O primeiro foi lá no século XI, na parte oriental. Então, mas quando vem esse, vem muito forte. E aí o Wesley, que não quis formar uma igreja, então a igreja metodista não é uma igreja da reforma. Ele era anglicano, morreu anglicano, mas é considerado da reforma porque o seu movimento tinha algumas bases de uma igreja que não estava mais praticando essa base. Então ele fazia essa base acontecer de amor ao próximo, da presença de Deus, do avivamento de tal forma que, num tempo de reforma industrial, de revolução industrial, a Inglaterra tivesse um referencial. O referencial era Deus em Cristo. Então a ação dele era tão forte nisso, numa ação do progressista, vamos chamar assim, daquele que cuida do próximo, de fazer a galera acordar quatro horas da manhã para tirar o bêbado do meio da rua, para não ser atropelado pelas carruagens, para empregar na mina de carvonho, etc. Então esse avivamento, ele sabia que, numas reuniões da sociedade, ou das bands, ou dos grupos de 12, que se reuniam naquele tempo, ele esperava que alguém se manifestasse cheio de demônios, porque com tanta influência maligna no mundo, não era possível que as pessoas não tivessem mergulhado tão fundo na raiva, na ira, na cora. É importante, não é nem a definição teológica dele, mas o arminianismo dele, mas a vida dele, o mundo era paróquia. Um historiador chegou a dizer que não houve a Revolução Inglesa como houve a Francesa exatamente por causa da vida de Wesley. Vocês verem o tamanho deste ícone da fé cristã, que deve muito mais nos unir do que nos separar nesse processo. Eu fico admirado quando a gente fala sobre a história da Reforma, ainda mais da vida de Wesley, porque eu fiz 16 anos e a minha teologia foi arminio-wesleano. Eu estudei muito até ir para a faculdade para fazer meu bacharelato, que aí você aprende todas as doutrinas. E aí se estraga, né? Já era. Mas, voltando para o nosso foco aqui, eu acho até a pergunta um pouco capciosa, porque quando eu falo dos históricos, falo dos seus dogmas. E, na verdade, essas igrejas todas, inclusive as pentecostais, as neopentecostais são todas dogmáticas, inclusive as nossas são dogmáticas. Então, não são só as históricas. Se a gente for fatiar por esse caminho, a gente tem as históricas, as reformadas, as pentecostais, as neopentecostais. As neopentecostais vieram, tem 60 anos que veio por aí, não é isso? Com um novo movimento e muita gente bateu, tacou muita pedra neles. E assim como o movimento pentecostal também sofreu muito isso, essa rejeição por conta das manifestações exacerbadas. Mas eu acredito que hoje, como conversou assim, estão se reduzindo, porque existe um princípio que é o amor. E esse movimento todo também tem na Bíblia. Essas questões do movimento exagerado, que alguns consideram do manifestado, além de estar na Bíblia, hoje, como foi comentado na Conferência Fiel, que está falando da manifestação do Espírito, há, sei lá, 20 anos atrás, isso não era citado, isso não podia ser considerado, entendeu? Acredito que vocês iam tacar lá para o profundo do inferno, qualquer um histórico reformado que assumiria as questões contemporâneas da manifestação dos dons. Porque sempre se deu muita ênfase ao fruto e às vezes... Vou colocar aqui o Rafael, porque ele é batista. E alguns dos batistas dizem que eles não têm origem na Reforma. Tem não? Não, eles são de João ou Batista, é a origem lá atrás. Foi antes da Reforma? Vamos lá, você que está assistindo aí, gostando, não saia, porque o Antenados volta já já. Estamos de volta para o segundo bloco do Antenados na Geral. Quero sempre incentivar você a participar do programa, porque o maior patrimônio da Boas Novas é a sua audiência. Então, queremos que você envie para nós temas, dúvidas, perguntas, qualquer sugestão e até gravar um vídeo no WhatsApp. Queremos apresentar aqui, esclarecer, na medida do possível, as suas dúvidas. Vamos lá, pastores. Em qual contexto, já que estamos falando aqui dessa divisão neopentecostal, tradicional, vamos entrar um pouquinho mais profundo. Em que contexto histórico surgiu essa visão e essa divisão? Vamos lá, do tradicionalismo, do tradicional e do neopentecostal. O pastor Rafael até falou aqui que o neopentecostal surgiu mais ou menos em torno de 50, 60 anos atrás. Agora, o pentecostalismo clássico já é 1900 ali, né? Já é 1906, 1910, 1911 lá nos Estados Unidos. E aí você vem tendo, então, essa manifestação pentecostal, uma redescoberta da presença e manifestações do Espírito Santo, com o batismo do Espírito Santo, com línguas e várias outras colocações. Então, essa situação volta ou aquece, né? Várias igrejas começaram a rejeitar esses que acreditavam nesse avivamento. Então, começam a fazer grupos à parte nos Estados Unidos, que foram chamados de até Assembleias de Deus. Não essa Assembleia de Deus que veio para o Brasil, que foi a denominação que foi formada depois pelos missionários que vieram. Mas aquele movimento, aquele momento ali, ele vem marcando já uma busca dessa presença maior do Espírito Santo, de querer ser melhor direcionado pelo Espírito Santo nessa caminhada. Então, esse movimento vem sendo chamado, então, pentecostal. E aí, Pablo, a gente está falando dessas diferenças, teologicamente, essas diferenças, elas existem, elas permanecem aí mascaradas pelos movimentos, até porque o César falou aqui, que as igrejas tradicionais, elas abarcaram, né? Elas pegaram toda a maneira de agir, de captação de novos adeptos das neopentecostais e estão usando os seus métodos de evangelização, de abordagem de pessoas. Até a igreja católica está usando os métodos de novos adeptos das neopentecostais para poder não perder os fiéis que estão abandonando. Então, você vê bem que, doutrinamente, teologicamente, a diferença existe. E não tem jeito de mudar isso, porque o Wesley, os calvinistas, não mudaram a concepção antes de morrer, de dizer, eu abraço aqui toda a doutrina e agora só existe uma e vamos mesclar essa doutrina da... É porque ela se fundamenta em interpretação. E a interpretação, por mais que você queira discordar, você vai encontrar base para crer de maneira reformada na escritura, voltando a Calvino e indo um pouco mais atrás com Augustinho. E você vem também, você vai encontrar fundamentos básicos e clássicos para crer de maneira arminiana ou esleiana. Então, uma coisa, eu acho que são encontros e desencontros do mesmo caminho. Não dá para você chegar e dizer que esse é certo e aquele é errado. Não, eu não estou dizendo que... Não, 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 estou dizendo que você está dizendo. Eu estou falando que está aí, existe, né? Que são irreconciliáveis nesse aspecto, mas isso não é o maior elemento da relação da comunhão da igreja. Essas são aspectos... Secundários. ...de interpretação. De interpretação secundária. O que a gente não pode esbarrar é no primário. Se o primário, que é o principal, né? A causa da fé, Jesus é Deus... A divindade de Jesus. A divindade de Jesus. Agora, assuntos secundários, essa divergência... Nesse ponto, está falando sobre doutrinas, doutrinas históricas. Algumas reformadas, mas históricas. Mas a gente, quando cita neopentecostal, não tem uma linha... Nós estamos falando de ênfases, eu acho que essa é a questão. Não tem uma linha definida. Eu até vejo entre as duas uma linha. Me permita talvez pensar... Sim, mas não tem uma linha de defesa como Armínio, como Calvínio. Não, não tem. Não existe uma linha como o senhor falou, como Wesley. Mas no comportamento, eu acho que uma diferença que fica muito clara é que o pentecostal, de tradição, vamos chamar assim, a ênfase dele era falar no Espírito Santo, ser batizado, então aquele movimento de palavra profética, de profecias, pentecostal, de ministrar a libertação, pentecostal. Quando se fala de um neopentecostal... E também um pouco mais arminiano, até entre os assembleanos... O que você fazia a escolha da salva não sempre? Alguns não, alguns deles têm influência. Nem arminiano são hominis, nem arminiano são hominis. O neopentecostal já muda, a ênfase já vem para a prosperidade, vem a aceita Jesus Cristo, vai mudar na sua... Para o misticismo, você vai crescer, pega certos textos e até faz algumas ênfases, vamos dizer assim, de que você vai ser cabeça e não calda, que você nasceu para ser do rei e não de serva, e você começa a ter um outro aliado. Mas isso não nasce dentro da Assembleia de Deus. Não, isso é neopentecostal. A Assembleia de Deus, por exemplo, tem mais de 100 anos no Brasil. Então, ela tem uma maneira de crer arminiana. Então, a gente está falando dessas diferenças de doutrina, só que a diferença que a gente está trabalhando aqui é na doutrina da salvação. Os calvinistas creem acerca da salvação de uma maneira diferente dos arminianos. Aqui no Brasil, o maior grupo é arminiano. Quando eu falei que está mascarado as questões das doutrinas em função das práticas de liturgia, no dia a dia da igreja, vamos dizer assim, dessa grande roupagem que se deu, que todo mundo se parece, porque hoje todo mundo se parece, todo mundo é gospel, né? Quer dizer, ninguém é calvinista, ninguém é arminiano, ninguém é dessa ou daquela denominação. Então, todo mundo é gospel, então é o evangelho gospel, tem essa roupagem. Você fica a ser perigoso. Mas, na verdade, essa diferença em relação à doutrina da salvação, porque a gente está falando aqui, tradicionais, não, pentecostal, a base dessa discussão, a diferença é como um grupo crê sobre a doutrina da salvação e como outro grupo crê. Um grupo crê é o seguinte, uma vez salvo, salvo para sempre. É isso que a gente não está discutindo aqui, né? Mas, na verdade, a diferença cerne da questão é essa, é que os calvinistas creem que uma vez salvo, salvo para sempre, não se perde a salvação. Os arminianos, eles já dizem, ó, a pessoa perde a salvação se ela se distanciar da presença de Deus. E isso hoje nas igrejas, tanto de um lado como do outro, ninguém fala nada disso, porque o movimento gospel, é só você cantar, é só você receber a bênção, é só você receber a palavra profética, que está tudo resolvido, né? Então, ninguém está aí fundamentando exatamente no que cada um crê. Vamos enfatizar também a parte do tradicional, que a gente falou bastante aqui da parte do pentecostal e do neopentecostal, que o pentecostal enfatiza o Espírito Santo, o neopentecostal já vem com a teologia da prosperidade, determinismo, misticismo, e o tradicional, a ênfase do tradicional. O tradicional acredita, acredita sim também na questão do Espírito Santo, mas no frutificar do Espírito Santo e não da ênfase à sua manifestação. O entendimento que eu tenho também é que você, no falar de línguas, por exemplo, que é um ponto-chave, que sempre todo mundo comenta, é o que está escrito em Corinto. É o que dá menos ênfase do que os neopentecostais. Veja bem, eu estou toda hora citando a pauta, que estamos falando do neopentecostal, que se tem pouca ou nenhuma doutrina bíblica, que pega uma referência para se dar base para aquilo que se manifesta. Isso falta com a verdade em absoluto, mas se cria sofismas. Você tem a verdade ali, mas você relativiza ela. Inclusive, para a gente não estar citando sobre questões de defesas de ideias, não estamos comentando assim, olha só a diferença do calvinista para o arminiano, nem para o wesleano, nem para o anglicano, nem para o luterano. O ponto aqui seria para o neopentecostal, que não tem uma linha. Ela não tem uma linha. A linha são o quê? São um movimento carismático. É uma questão... E a linha vem de outras religiões. Exato. Quando a gente... Qualquer coisa que é útil para o momento, qualquer outro momento, o pessoal está usando, né? O Pablo fez uma pergunta muito séria. E o tradicional? Qual é a característica da igreja de tradição? A igreja de tradição, ele leva o seu membro a estudar a Bíblia, procura fazer com que ele seja um aluno de uma escola dominical. Ele não se preocupa hoje com os movimentos que entraram de fazer tanto grupos de células, embora também entende que o discipulado seja algo importante. Ele procura manter uma certa... aquela visão da reverência no culto. Eu não diria que o tradicional ou a igreja de tradição, ela exorciza, né? Ou exclui a coreografia, a peça do teatro, outras coisas. Eu acho que ele tem esse coração também aberto, desde que haja um compromisso da pessoa com o Deus da palavra que é pregado, com o Deus do ensinamento, que haja um compromisso com a doutrina. Se a pessoa já tem um compromisso com o próximo, um compromisso com a doutrina, o tradicional, ele se caracteriza por isso. Pode se expandir de acordo com a tendência social. A tendência que tem, às vezes, do medo do avanço numa intimidade maior com Deus e virar, às vezes, o fruto de um avivamento emocional, de um sentimento emocional, faz com que ele, às vezes, até tolha ou bota ele numa barreira que impede ele de, às vezes, ter uma liberdade maior do Espírito Santo. Eu queria tocar num movimento neopentecostal porque uma das características dele é simplesmente enfatizar o sincretismo. O que é a característica, se a gente pode dizer, da linha do neopentecostal é que ele é sincrético. Mas ele não é só sincrético no ambiente familiar da Igreja de Jesus. E aqui está o perigo que a gente estava abordando aqui. Ele sincretiza também com referências de religião fora da nossa matriz. Afro, afro. E outras mais? Em geral, fora da nossa matriz bíblica. E aí nascem as aberrações que a gente vai chamar de teológicas ou doutrinárias, mas que só atendem em determinado momento do tempo modismos, né? Em que vai responder a expectativa da liderança daquele movimento. Então, nós já vivemos o tempo suficiente para ver igrejas neopentecostais sincréticas que começaram enfatizando expulsão de demônios. Depois, mergulharam na cura de enfermos. E depois, trabalharam efetivamente com prosperidade financeira. E tudo isso, ela vai pegando e vai pegando os modelos e vai sincretizando com outras questões e elas vão se juntando. Mas não há, efetivamente, uma consciência. Estou falando do par do povo. Não há uma consciência doutrinária. E há uma natural... Não estou falando de todos os neopentecostais, porque seria a arrogância da minha parte. Mas há uma natural sincretização com todas as ênfases para atender a necessidade do ser humano, colocando-o como alvo principal da adoração. Ou seja, o ser humano é colocado no lugar central da fé secular. Um evangelho antropológico, né? Voltado para o homem. É, voltado para o homem. Então, o humanismo toma conta, porque as pessoas vão e querem saciar os seus próprios anseios, os seus próprios desejos. Eu queria que vocês comentassem também, porque eu vejo uma diferença, por exemplo, tradicional. Não acredita que o línguas é... Falar em línguas é evidência. Não, existem... Mas já o... Não, não, pera aí. Existem igrejas que trabalham ligadas à tradição, mas que não têm o menor problema com a questão da evidência. Porque onde nasce essa filigrana que você está falando? Na atualidade dos dons. Não é na manifestação em si, é na fé. As mais históricas, as mais tradicionais, elas não creem que os dons sejam atuais, sejam atuais, porque eles cumpriram um propósito evangelizador no início da igreja. É sensacionalismo. É, é. A ideia não é essa. Eles creem que a manifestação dos dons foram para aquele momento. Exatamente. E que aquele momento é um momento específico para a expansão da igreja, do estabelecimento da igreja. E hoje não se faz necessário... Hoje não há necessidade. Mas existem igrejas cuja tradição é a marca... ...que creem nos carismas e na atualidade dos carismas. Não só creem, mas dá ênfase a ela. Exatamente. Vamos para um break? Vamos para um break. Bacana, o papo está bom. Você que está bem ligadinho na telinha da Boas Novas, não saia, porque iremos para um breve intervalo, mas voltaremos já já. Estamos de volta do intervalo do antenados na geral. Pastores, eu queria saber de mais uma coisa de vocês. Já falamos aqui do neopentecostal, do pentecostal, do tradicional. Agora vocês abordaram as diferenças. Existe alguma rivalidade também entre elas? Porque, eu sou pentecostal e você é calvinista, você é tradicional ou neopentecostal. Será que há uma... Vocês encontram na nossa cultura, nas igrejas de hoje em dia, nas pessoas que você conhece, que pensam diferente, uma rivalidade? Há uma divisão? Há um sismo? Eu vou falar, então. Pode falar. No início, você é muito novo. Essas rixas, essas rivalidades já foram muito maiores no ambiente da igreja. Hoje não há uma rivalidade teológica, hoje há uma concorrência deslavada. As pessoas estão trabalhando para encher templo e não para esvaziar. Porque a igreja é abençoada quando ela esvazia e não quando ela enche. Quando ela transforma e transtorna a realidade social. É, mas a realidade não é essa. E nós estamos concorrendo para encher os templos. E é essa concorrência que é perniciosa. Então, nós estamos fazendo e algumas vezes até igrejas históricas vão sucumbir à necessidade de aceitar algumas coisas de parecer com as outras para poder também dar vazão e responder. Eu conheço, e eu não quero citar, mas conheço igrejas que, algum tempo atrás, elas não aceitavam pastoras. Mas, em virtude, dependendo da pastora que seja, a gente aceita porque ela vai trazer pessoas. E aí, essas questões... Por conveniência. Então, nós não estamos trabalhando ênfases de degladiação de ideias. Nós estamos trabalhando a ênfase da concorrência. Então, eu preciso oferecer um produto que seja mais palatável, mais visível, mais atraente. quando, na verdade, nós deveríamos estar trabalhando com o ser humano que está hoje se dizendo evangélico para que ele transforme a realidade da socialidade que a gente vive. Então, essa briga era mais forte na época dos pais da igreja. Não, não. Aqui mesmo. Eu até posso falar, por exemplo, dentro da própria igreja de origem resileana, que é a Igreja Metodista do Brasil. A Igreja Metodista do Brasil, principalmente no período ali um pouco antes da Revolução Militar que nós tivemos aqui, nós tivemos vários cismas na Igreja Metodista porque tinha pessoas que eram voltadas para o avivamento e fizeram lá a Igreja Wesleyana. Outros eram voltados para o movimento de base do próximo, a Igreja com a visão mais progressista. Então, elas acabaram indo trabalhar com as SEBs da Igreja Católica, com as comunidades cristésicas de base. Elas iam fazer trabalhos de militância. Esse junho informou muito forte essa parte do Exército da Salvação. Outras já voltavam muito à adoração, né? Coitado do Azafro, lá no sul, o Bomilka. Eles tiveram que montar uma comunidade evangélica, saíram dessa história da Igreja Metodista. Por quê? Porque não havia espaço muito para isso. Havia pastores denunciando membros, membros denunciando pastores, pais e filhos se denunciando nesse período militar e de revolução que tivemos. Essa divisão, ela bateu nas visões de se você é progressista, carismático, de tradição, e isso prejudicou muito a caminhada da Igreja Metodista. Hoje a Igreja Metodista ganha uma força unindo a fraternidade das igrejas de origem wesleyana, se dialogam. Hoje o bispo de uma prega no culto da outra. Essa relação está ficando muito prazerosa. A coisa está ficando tão gostosa que, por exemplo, um dos melhores livros de teologia de John Wesley da Igreja Metodista foi lançado pela Assembleia de Deus. Então quem quer procurar como é conhecer um pouco melhor a teologia na visão de John Wesley, vai procurar a Assembleia de Deus e o livro de teologia de John Wesley. Então a Igreja, nesses conflitos, ela tem dois caminhos. Realmente ela busca naquilo que é essencial unidade e não essencial liberdade. Em tudo amor. É uma frase agostiniana que o Wesley gostava muito de repetir. Mas difícil de praticar porque algumas coisas elas não beiram, elas ultrapassam a parte de heresias. Aí é que fica complicado você ter um avivamento quando você tem o que atender a uma concorrência ou a uma manipulação. Então é importante pensar e fazer pensar. Será que a gente pode dizer que a gente está caminhando para uma bela época nesse sentido? Ou uma harmonia? Porque antigamente lembra da aquisição, lembra de Emileto, que disseram que Calvino mandou matar o Emileto, que ele não concordou com a Trindade. E outras coisas mais. Mas agora vem nessa amizade. Eu queria pontuar aqui essa questão que ele falou da concorrência. e eu também quero citar a questão da banalização do Evangelho. Quer dizer, quando você banaliza, você não enxerga nada. É um oba-oba que ainda mais leva. O produto desqualificado pode ser comprado por qualquer pessoa porque está barato. E outra questão que ele citou aqui, ele citou especificamente dentro da Igreja Metodista, esse sisma no ano passado, que hoje está havendo uma convergência. a gente tem que ver, Pablo, que a gente está em um grande centro do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um centro cultural formador de opinião. Outros grandes centros como São Paulo, talvez Belo Horizonte, etc. Não tem a mesma força nessa questão de expansão cultural como tem o Rio de Janeiro. As grandes denominações, elas partem daqui para outros centros e interiores do Brasil. Por exemplo, a Assembleia de Deus tem início lá em Belém do Pará, mas ela pega grande força a partir daqui do Rio de Janeiro. E outras denominações também nascem aqui, ou NEL, ou mais tradicionais, e daqui pega uma força pungente para outros estados brasileiros. Nesses estados, nessas cidades, existe ainda uma barreira, um distanciamento, uma cisão mais acentuada. Porque aqui no Rio de Janeiro, a formação cultural, esse evangelho gospel, ele acaba unindo muito. Você não enxerga essas diferenças pontuais, porque está todo mundo junto num grupão, a movimentação das massas, as igrejas, elas têm essa cara de essa concorrência, assim, se eu não me adaptar ao que está acontecendo no momento, eu fico sozinho, a igreja fica sozinha, o pastor fica sozinho. Então, tem que haver essa adaptação. Lá no interior, você encontra, vamos dizer assim, a Igreja e a Assembleia de Deus na mesma rua, no mesmo bairro, com diferenças enormes. Igreja metodista, que o cara não visita a outra. Igreja primeira batista, segunda batista, que não há comunicação. Então, essas questões que a gente está trabalhando aqui, em outras regiões brasileiras, elas não são, não acontecem como acontecem aqui no Rio de Janeiro. Existe mais ou menos assim, se você for na igreja do fulano de tal lá, você vai ser disciplinado aqui, vai ser excluído aqui. Essa é uma realidade que acontece e não tem esse espírito de união. Todo mundo está chegando convergindo e que vai se tornar uma só igreja, aquele grupo amável que todo mundo se reúne. Esse belo apoque que o Pablo citou aí, vai depender também da doutrina e da teologia que a gente pregar, né? Porque se a gente é pré-milenista, vai ser uma coisa. Se a gente é amilenista, é outra. Se a gente for pós-milenista, mas isso tem, vai esbarrar nessas coisas todas. E vai, então, para um outro programa. Deixa eu dar só uma resposta aqui que eu me senti provocando aqui. Nós metodistas temos uma visão mais ecumênica. A gente não tem muito essa dificuldade, não, de ir na igreja do outro, independente da linha que ele tem. E a igreja metodista, por ela ser uma igreja conciliar de governo episcopal, se uma pessoa faz uma coisa dessa, eu não vou naquela igreja ou em qualquer outro lugar, assim, por algum motivo, qualquer membro da igreja pode fazer uma denúncia dele e ele pode perder até a credencial pastoral. Por quê? Porque nós precisamos estar prontos para dar a razão da nossa fé onde quer que o Senhor nos chame, onde quer que o Senhor nos leve. Então, a igreja metodista, por isso que eu falei, a igreja metodista, ela vem de uma igreja de tradição, que é anglicana, mas ela ganha um outro movimento e passa, quando vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil, uma caminhada, principalmente depois da autonomia no Brasil, uma caminhada conciliar que faz com que o membro da igreja, ele não só se responsabilize pela caminhada da igreja, por aquilo que ele representativamente elege em concílios gerais e indica nos cânones da igreja que são avaliados a cada período e ali, aquela caminhada, ela vem como uma caminhada conciliada de uma igreja geral. Os bispos são responsáveis por fazer cumprir a palavra e os cânones. Eles são responsáveis por essa ordem e esse governo e não simplesmente eu mando na igreja. Então, isso cria uma diferença e responsabiliza a igreja só para esse ponto da santificação, da busca da perfeição cristã. Então, ele precisa pensar naquilo que não fere o princípio de Cristo, nós pensamos e deixamos pensar. Se fere o princípio de Cristo, a gente se posiciona. Então, essa busca de uma interpretação ou de um estudo, ele passa muito longe da superficialidade. Desde criança, a pessoa é levada a pensar desse jeito. O que nós queremos é o cristão comprometido lá na palavra, na oração, no compromisso do evangelismo ou pronto para dar a razão da sua fé e não fazer um grupo de cipulado ou de célula simplesmente para multiplicar ou crescer. A gente quer que a pessoa realmente aprenda sobre aquilo que ele tem no coração sobre Jesus Cristo para dar a razão da fé. de cipulado. Quando você fala sobre divisões, me recordo muito, pouco tempo atrás, agora nem tanto, as divisões de ideia da... Por exemplo, hoje, para você se demonstrar inteligente, intelectual na teologia, muitos assumiram ser calvinistas, porque senão vocês seriam tolos. Vai dar, fala que a calvinista virou vai dar. Aí fala assim, isso aí ainda está aprendendo, ainda está estudando. Depois que você fizer um doutorado, você fala comigo. Antigamente, essa era uma divisão tradicional. Hoje, o que eu percebo é que a maioria das igrejas estão um pouco se lixando para a questão da doutrina. Elas estão preocupadas com o método, com a meta, com o que você é alcançado. E isso está tornando um pouco complexo o relacionamento entre igrejas. Há pouco tempo atrás, um pastor mandava convite para outro, para enviar seus jovens. Hoje em dia, isso não se considera, isso não existe. Você falou da igreja mitodista, é linda essa relação, mas hoje em dia, convenhamos que as pessoas estão mais focadas no método. Algumas, sim, agarram sua doutrina, porque a sua raiz é aquilo que defende, aquilo que defende com fé, mas a briga principal ou a divisão principal não é essa. E é isso que, hoje, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você não precisa, só porque você é um grande intelectual, falar só que você tem que ser calvinista, é o contrário. A minha convicção, por exemplo, a minha doutrina, a minha teologia, eu guardo comigo, porque eu defendo Cristo e este crucificado. Acabou, não tem essa. E geralmente, esse grupo aí lá, era o pior. Esse grupo aí, era o pior. Era o mais radical, naquele tempo. Para você se dizer conhecedor, defendia que você defendia simplesmente uma doutrina. E quando você perguntava alguma coisa, você via que era raso, era tão superficial, tipicamente cultural da nossa história, do nosso país, não do resto do mundo. Nesse período de Olimpíadas, para Olimpíadas, teve um treinamento que foi feito lá na Batista Atitude, sobre evangelismo, sobre evangelização, não só ali nas áreas das Olimpíadas, mas em comunidade. E vários irmãos da minha igreja foram para lá receber o treinamento, inclusive o pastor foi junto. Da minha também. Da minha também. E na minha, nós recebemos pessoas da Batista, pessoas que estavam envolvidas em vários organismos de missão, e a minha igreja, por ser ali perto do Parque Olímpico, então ela foi uma base, foram muito material distribuído, nós pudemos ir em igrejas de outras denominações, pegar material, pessoas foram lá pegar o material de várias denominações. Esse é um sonho, né? Esse é um sonho. É algo muito bom, é de Deus, e eu queria ser um projeto de Deus. Vamos defender uma doutrina, qual é a diferença nisso? Nós clamamos Cristo. Nós somos do mesmo Cristo. Do mesmo Cristo, exato. Vamos para um break, o papo está bom, harmonioso, não tem ninguém batendo ninguém, o Wesley não está batendo em Whitefield. Vamos ver isso. Nós estamos bem aqui hoje. Nós temos mais um bloco, não sai daí, porque o Montenados volta, já, já. Voltamos então para o quarto e último bloco do Montenados na Geral. O papo está muito abençoado, está muito bom, e você é a pessoa mais importante desse programa, essa é a verdade. Vamos lá, pastores, falando aqui de toda essa expectativa, de toda essa visão, será que há uma solução, pastor Jorge? Será que há uma esperança? Será que há um sol? Se tiver solução e a gente conseguir encontrar aqui, isso será menor. Vamos ser canonizados. Isso. Ou mortos crucificados cabeça para baixo. César, eu acho que a primeira coisa que talvez a gente não vai conseguir definir, que o Rafael estava falando aqui, a questão é a seguinte, o que é neopentecostal? O que é um neopentecostal? Exato. Eu poderia pensar, o neopentecostal é uma criatura que ele, a gente não entende bem o que ele prega, a gente não sabe qual é a doutrina que ele segue e a gente não sabe de onde ele veio e para onde ele vai. É o Deus dele. Porque cada vez ele muta, ele tem um processo de mutação, como mutação de época. Camarão. Então, se o que está dando agora é cura divina, então agora é a doutrina da cura divina. O que está dando agora é prosperidade, é a doutrina da prosperidade. O que está dando agora no momento é autoajuda, então vamos na autoajuda. O abraço a todas elas, cada uma num dia ou num horário. O que está na moda, coach? Exatamente. O abraço a todas elas, cada uma num dia ou em vários horários durante o dia. Eu acho que a questão, eu acho que até para a contribuição, como ele fez uma pergunta sobre a solução, eu acho que a solução está no ponto onde começou a divisão. muitas dessas confusões foram pelo o justo viverá pela fé. Fé em quê? Eu acho que em que crer é que começa a fazer as grandes divisões, em que momento da salvação isso acontece, em que momento vem a vinda do Cristo. E eu creio que Jesus, ele deixou para nós a solução é indo por todo o mundo fazer discípulos, ensina a guardar essas coisas que eu vos tenho ordenado. A gente não pode entrar nas questões paulinas da interpretação do próprio Cristo, porque aí a gente começa a complicar. Eu tenho preocupação enorme em levar uma igreja que não caminhe naqueles capítulos iniciais de João no Apocalipse e depois ser reprovado. Depois ter uma palavra, vejo que faz isso, faz aquilo, mas tenho contra ti. Eu não quero ter contra mim, nem para o meu rebanho. Eu até achei engraçado que teve um pastor amigo meu que eu fiz essa pergunta para ele. pastor, tem solução para essa panaceia toda que está acontecendo? Ele falou, olha meu filho, antigamente o ditado era um por todos e todos por um, agora é salvo-se quem puder. Eu creio assim. Pedro dá uma dica muito interessante na sua carta, uma delas, quando ele começa a abordagem sobre a ética de quem espera. porque no frigida dos ovos todos nós esperamos a volta de Jesus, uns o arrebatamento da igreja, de uma forma ou de outra todo mundo espera estar na eternidade, ou a eternidade virar até nós, mas a gente espera no porvir. se a Jerusalém vai descer vai ser o porvir. O gozo da salvação a gente até vive hoje. Não, mas já há uma, a fé cristã ela é uma fé de esperança, o porvir. Pós-morte, a ética do pastor, Paul Tillich falando sobre a ética, é isso aí. Espere no Senhor. Agora, a questão toda é, Pedro vai nos dar uma luz, que eu acho que é o que a gente está falando, tentando encontrar para você aquilo que você falou, uma solução que não seja um grande soluço, talvez esteja na ética de quem espera. E Pedro, quem espera? Enquanto esperamos? Como devemos viver enquanto esperamos? Pronto. Mas aí a gente está falando assim, a solução para esse embrulho aí, dessa, devemos dizer, dessas diferenças, né? Então, acho que a solução está em trabalhar, Pablo, as convergências, né? Existem convergências doutrinárias, existem convergências no modo operandi desses segmentos. Acho que aquilo que não nos separa nos une. Então, o que nos une tem que ser fortalecido, trabalhado, entendeu? Porque eu não estou aqui, eu sou da Assembleia de Metodista. Eu vou puxar a sardinha para mim, para ele, para ele, não vai funcionar. Acho que trabalharmos juntos, esquecemos as diferenças, mesmo que elas sejam doutrinárias, no fundo, no fundo, elas não nos separam efetivamente, porque Cristo é maior em nós. Mas isso tudo que está sendo comentado, estamos comparando uma igreja histórica, reformada e uma pentecostal. A gente não está falando da diferença da neopentecostal. Ela não tem um propósito por vir, porque ela não prega isso. Eu até entendo as diferenças dogmáticas, como Paulo, quando escreve a Carta Coríntia, por exemplo, era uma igreja que era uma igreja de êxtase, que dava mais ênfase à manifestação, até por questões culturais e históricas. Não tem crise com isso. Ajustou uma igreja dividida, tem uma doutrina, tem uma base. Aí sim, todas elas estão para o mesmo alvo. Quando se puxa para essa vertente do neopentecostal, qual é o alvo? Saciar as demandas de um Deus que não é esse Deus. É o Deus do homem, a deidade do homem, como tudo que a gente vê, manifestação de busca para algo para si. Pouca ou nenhuma Bíblia, ou uma referência, ou uma palavra que usa-se como jargão para se criar um sofisma, para falar que tem pauta na palavra de Deus, para se criar uma ideia que foge a esse escopo. Porque se fosse uma divisão teológica ou uma doutrinária, maravilha. E aí nós vamos esbarrar no seguinte, nós vamos ter que ter coragem algum dia, eu acho que não vai ser aqui agora, porque não é para isso, nem tempo. Fazer análise caso a caso, dar nome aos bois. E chamar a igreja daquilo que de fato seja igreja, e aquilo que não seja igreja declarar efetivamente o que não é igreja. O que é uma igreja evangélica? O que é uma igreja evangélica? Eu penso também o seguinte, uma das soluções pode ser o seguinte também, a gente respeitar a subjetividade de cada um e ficar, voltar ao primeiro amor, o que resume o mandamento de Deus? É amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Acho que quando entra nos assuntos secundários, aí que começa a grande briga, que as pessoas não querem respeitar o pensamento do um e do outro, mas fazer aquela... Eu sempre digo aqui, vamos respeitar o pensamento do próximo se não fere os assuntos primários, porque é amor. Não, mas amor. É amor. Isso também, Pablo, pode parecer simples, mas não é, porque assim, amor a Deus acima de todas as coisas. Numa igreja que a ênfase é o próprio ser humano, não, embora você possa dizer, então você possa dizer que ama a Deus acima de todas as coisas, mas o seu amor está voltado para você mesmo. o seu maior amor é você mesmo, é o seu estômago. Se você tem um irmão que se diz irmão e comete isso, com ele nem com mais. É diferente se você pegar um camarada que é de uma... É radical, hein? Não é? Se você pegar um camarada que é de uma outra religião, Jesus veio trazer um amor, agora ele se diz irmão. É aí que está um grande perigo nisso. Porque ele não tem discernimento do que ele está fazendo, ele não está entendendo o que é Deus, nem quem é Deus, ele não sabe nem quem é. A coisa começa a ficar difícil quando você busca a essência da palavra, né? O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, né? Nada me faltará, parece que eu vou ter dinheiro para comprar tudo, e não é isso que o texto diz. Busca primeiro o reino de Deus e a sua, na palavra lá está a justiça nas nossas bíblias, mas é a sua retidão, e todas essas coisas de Deus serão acrescentadas na sua vida. Seja suficiente para a sobrevivência, é garantido. Seja no pouco ou no muito, porque eu preciso ser fiel. Eu não ter ou ter não quer dizer que eu vou cair da graça, que eu vou cair nas benesses do mundo, mas o que eu preciso realmente é trabalhar aquilo que faz de essência do evangelho, aquilo que transforma a alma, não o que vai me fazer ter dinheiro ou outras coisas. Eu quero agradecer a presença de vocês, foi uma benção, Deus abençoe, uhul! Deus abençoe vocês que estão em casa, um beijo grande e até a próxima! Se apaga o bem, se apaga o bem, se apaga o bem, se apaga o bem, se apaga o bem. Olha o mar, a tempestade que vem, veio te fazer valer, navegar, no nosso parco que é bom, os ventos se acalmaram apenas com uma ordem, caminhar.